E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Dia 1º de janeiro de 2023, a Netflix lançou uma série super diferentona chamada Caleidoscópio. Uma série, inclusive, interativa, que, na minha opinião, teve um... Teve um... Já foi melhor decorando que esse, minha irmã. Uma série interativa que, inclusive, na minha opinião, teve a escolha de um nome super genial, que combinou totalmente com o propósito da série. Bom, pra quem não sabe, Caleidoscópio é uma brincadeira. Inclusive, eu já fiz na escola, assim, é super legal. Basicamente, um... Um cilindro, onde você coloca vários espelhos em diferentes posições, diferentes ângulos. Lá dentro, você pode colocar, tipo, pedras. A gente colocava miçanga na época da escola, e aí ficava tudo colorido. A gente colocava na luz, girava, e ele fazia diversos desenhos, diversas combinações diferentes com aquelas miçangas que tinham dentro do cilindro com espelhos. E... Muito questionadora! Tá atrapalhando meu vídeo. Volte. Ela tá lendo Verity, gente. Essa brincadeira é o propósito da série. A gente tem oito episódios, cada um com o nome de uma cor diferente. E cada episódio conta uma época diferente da narrativa completa. Então, a gente tem seis meses depois do roubo, o roubo. A gente tem sete anos antes, 24 anos antes, cinco dias antes do roubo. Então, a gente vai descobrindo tudo que aconteceu nessa determinada época, né? Em cada determinada época. E aí, vai juntando as peças dessa história completa. A Netflix, ela lançou essa série como interativa. Então, basicamente, você pode colher a ordem que você quer assistir essa série. Qual que é a ordem mesmo? A Netflix, ela lançou dois posts que eles mostram, tipo, sequências que eles deram pra gente. Ah, você pode assistir nessa sequência, nessa outra. Mas você mesmo pode escolher a sua própria sequência, se você quiser. Disseram que existe a regra de você colocar o episódio branco por último. Porque ele realmente foi feito para ser o último da série. Mas, eu já vi algumas ordens que colocam ele como o primeiro ou ali no meio. Enfim, eu vi ordens diversas. Então, a gente vai conversar sobre essas ordens, inclusive, no final do vídeo, tá bom? Por isso, fica até o final. Porque eu também vou falar qual eu acho que é a melhor ordem pra você assistir. E, principalmente, qual que é a diferença entre elas. Se existe alguma diferença muito gritante. E se você pode perder a experiência em alguma dessas ordens, entendeu? Fica até o final, porque vai valer a pena. Rola a tela pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Aproveita o embalo e já ativa o sininho de notificação. Deixa o seu like nesse vídeo. E deixa aqui nos comentários quais outros conteúdos de série vocês querem ver aqui no canal. Porque eu amo falar sobre isso, mas eu ainda preciso achar meu nicho. Eu concordo. Estou achando aos poucos. E se você quiser acompanhar a minha rotina de leitura, a minha rotina diária, os meus views, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês, tá bom? Ou aqui na descrição tem mais redes sociais também. E bora pro vídeo. A série nos conta a história de um roubo em que um bando, né? Seis pessoas ali, uma gangue, eles tentam invadir um dos cofres mais seguros dos Estados Unidos. This is the most secure vault in the United States. Maybe in the world. Durante a série, a gente descobre os motivos desse roubo acontecer, as pessoas que estão envolvidas. E, inclusive, como ele começa e como ele termina. Uma curiosidade bem legal sobre essa série é que ela realmente foi inspirada em um caso real. O próprio criador da série, ele contou que ele foi inspirado em um furacão que teve, o furacão Sandy, em 2012, lá nos Estados Unidos. Ele meio que destruiu um banco e destruiu, assim, 100 milhões de dólares, se eu não me engano. De uma quantia muito grande, porque ele meio que acabou com o cofre desse banco. Só que depois, quando eles foram analisar melhor algumas partes, né? Desse local ali. Eles encontraram alguns resquícios de gasolina, cordas. Então, tipo, ficou subentendido que possivelmente aproveitaram esse momento do furacão pra poder fazer esse roubo. Mas nada foi confirmado, então eles meio que se inspiraram nessa história pra fazer a série. Eu acho que foi muito legal centralizar a história em um personagem que é o Liu, que a gente conhece ele logo de início, né? A gente conhece ele e o que ele faz. E vai entendendo a conexão dos outros personagens da gangue, que formam seis pessoas contando com o Liu. A gente vai entendendo a conexão de todos eles com o Liu. E depois, a vida separada de cada um, a vida pessoal de cada um. O que, na minha opinião, deixou ainda melhor a série, porque a gente entende o propósito de cada um. E a gente acaba se afeiçoando a alguns mais do que outros. Inclusive, torcendo pra alguns mais do que outros. Nessa jogada, a gente tem o próprio Liu, né? Que ele é arrombador de cofres especialistas, assim. Ele é muito bom no que ele faz. A gente tem a Ava, que é uma advogada meio corrupta, que ajuda eles em tudo ali. A gente tem a Judy. A Judy, ela é uma química. Que o pai dela era químico, e aí ele passou todo o conhecimento dele pra ela. E ela trabalha com bombas, explosivos. Então, ela é dessa parte, assim, da gangue. Aí, a gente tem o Bob, que é o marido dela, né? E ele é bom com cofres também. Só que ele dá aquele, tipo, esquentadão, chato. Que tudo vira briga, agressivo e tudo mais. Um pobre. A gente tem o Stem, que ele é contrabandista. Ele é uma alma, assim, mais tranquila ali do rolê. Ele é até meio bobão em algumas situações, assim. Não bobão, ele é mais inocente, sabe? Em algumas situações. Mas ele acaba sendo contrabandista, né? A gente tem o RJ, que ele é o motorista. Ele que vai dirigir a van pra todo mundo ir embora. Com ele, naquelas coisas, tipo, Driver, sabe? Aquele filme Driver. É Driver o nome, né? Baby Driver. Tipo esse filme aí. Muito legalzinho, muito de boa. Meio no mundinho dele ali, mas bem legal. E eles juntos, eles formam esse bando que estão planejando o Grande Roubo. Em contrapartida, a gente tem mais algumas personalidades que compõem essa história. Que são centrais pra história também. Que são o Roger Sellers, que ele é o dono da empresa de segurança SLS. Essa empresa, inclusive, é a dona desse cofre. Ele que elaborou, que criou esse cofre mais difícil de entrar no mundo. A pessoa só entra no cofre se ele quiser. Então, a gente sabe que ele tem um passado um pouco sombrio nessa série. E a gente vai descobrindo ao longo disso. Sombrio entre aspas, tá? A gente tem também a Hannah, que ela é uma funcionária do Roger. E ela tá em ascensão na empresa. Então, a gente conhece ela desde o momento em que ela entrou ali por alguns meses. Até ela começar a ganhar confiança do Roger Sellers. E ir mostrando pra ele como ela é eficiente. Como ela é boa no trabalho que ela faz. E a gente também tem a agente Abassi. Que é uma agente do FBI. Que, inclusive, ela tá pesquisando muito sobre o caso. Ela tá com afinco atrás da Ava, que é a advogada. Já tiveram algumas rixas no passado. E por conta disso, que ela tá bem em cima do bando. E bem em cima da possibilidade de pegar todos eles, entendeu? De entender realmente. Mas de pegar principalmente a Ava. Porque, como elas já tiveram essa rixa, esse problema e tudo mais. Ela tem uma certa convicção mais com ela, assim. Como eu disse pra vocês, a ordem da série, ela é um pouco complexa. Porque, assim, ao mesmo tempo que você pode escolher o momento que você quer assistir. Cada um dos episódios. Existem algumas das formas que talvez sejam melhores de você assistir. E eu vou contar aqui pra vocês, tá? A ordem que eu escolhi assistir foi justamente a ordem que a Netflix sugere pra gente. Que é essa daqui que vai aparecer na tela pra vocês. Eu separei os posts, inclusive, pra mostrar. O primeiro episódio é o amarelo. Que ele é seis semanas antes do roubo acontecer. Inclusive, eu sugiro que o amarelo tem que ser em primeiro e o branco tem que ser por último, entendeu? Porque o branco realmente é o final de tudo. Tanto que os créditos do episódio branco, ele é diferente dos outros créditos das séries. Porque ele realmente foi feito pra ser o último. Depois, a ordem é amarelo, seis semanas antes, verde, sete anos antes, violeta, 24 anos antes, laranja, três semanas antes, azul, três dias antes, vermelho, amanhã seguinte, pink, seis meses depois do roubo e branco, o roubo em si. Eu acho que essa foi a melhor ordem que eu escolhi, porque te instiga a entender realmente e ir juntando as peças do quebra-cabeça ao longo da narrativa. Eu acho que eu gosto mais desse tipo de estrutura de série porque ela te prende até o final. E basicamente, o plot final fica no último episódio. Existem outras formas de você assistir, por exemplo, eu vi uma que tava escrito, inclusive, o que eu não sugiro que você assista. A Netflix colocou, né? Que é essa daí que vai aparecer na tela aqui. O primeiro episódio é o roubo. Você consegue assistir dessa forma também, só que, pensa comigo, é mais uma vibe de, assim, eu vi o tudo que aconteceu. Vi o final de toda a história. Agora eu vou entender como é que ela aconteceu, como é que ela se formou. E talvez até o que aconteceu depois. Deixa eu ver qual que é o último episódio, peraí. O último episódio é o amarelo. Só que, mesmo ele sendo o último episódio, você não vai pegar o plot tão legal assim, porque o plot já tá no primeiro, no branco, entendeu? Então, basicamente, não vai ter aquela sensação de você descobrir a coisa, de você realmente falar, nossa, ó meu Deus, o que aconteceu e tudo mais. Eu acho que não vale tanto a pena, tá bom? Mas, olha, tem outras que são bem legais, que eu acho que podem funcionar. Por exemplo, a Ordem do Arco-Íris, eu acho que pode ser bem legal pra descobrir as coisas. Tem algumas outras ordens, né? Que podem funcionar também. Por exemplo, lá da Netflix dos Estados Unidos, eles sugeriram essa ordem de como um filme do Tarantino. Que eu achei bem legal e faz um sentido, porque ele começa justamente num episódio, que eu anotei aqui, inclusive, porque eu anotei todos os... O que quer dizer? Episódio. Ah, é. Ele começa num episódio em que justamente o plano tá sendo formado, entendeu? E eles meio que vão... A gente assiste pela visão do pessoal da gangue. Então, faz sentido essa história do filme do Tarantino, entendeu? Ter essa estrutura, essa referência, inclusive. Aí depois tem essa daqui, como um detetive clássico, como se você fosse tentar descobrir o que tá acontecendo. E aí começa exatamente pelo episódio laranja, que é o episódio mais marcante em relação a agente do FBI. Então, você meio que fica cativado primeiro por ela, pra depois ir assistindo e ir descobrindo a história. Como Orange is the New Black, que justamente começa com o episódio verde, que é um episódio que se passa dentro da cadeia. Então, assim, faz total sentido com as ordens que eles quiseram sugerir. E eu achei bem legal esse tipo de ordem. Só que, ainda assim, existe uma forma correta. E nessas ordens diferentes, você só vai, talvez, começar com uma perspectiva diferente de quem é o lado certo ali da história, entendeu? Se você começa pelo Orange is the New Black, você fica do lado do pessoal que tá na cadeia. Se você começa pelo filme do Tarantino, você fica do lado ali do bando e torce pra eles conseguirem fazer o roubo. Se você pega um clássico detetive, você fica, talvez, um pouco ali mais do lado da detetive, da ideia de solucionar esse crime e tudo mais. Então, cada um te dá uma perspectiva diferente. Mas, na minha opinião mesmo, eu acho que a melhor ordem pra você assistir é a ordem que a Netflix sugere, no final das contas. Ou, você pode assistir a ordem cronológica, que eu acho que é bem legal também. Embora ela tenha alguns... Eu não acho que ela abre alguns plotes, mas como o episódio branco, ele vem um pouco antes de outros dois episódios, eu acho que pode ser que você acabe pegando esse plot e daí vendo algumas outras coisas, tipo, como se fosse um... Ai, depois o que aconteceu, depois do final, sabe? Não sei se eu tô conseguindo ser clara, mas eu espero que sim. Eu achei que muita gente falou na internet que a série é ruim e eu não entendi porquê, na realidade. Eu gostei bastante da série. O fato é que a trama escolhida por eles não é uma trama, tipo, muito inovadora, entendeu? É, na realidade, um pouco clichê e você acaba, assim, descobrindo quem que tá por trás ali, é meio que inevitável. Mas, talvez, essa reação de a série ser ruim tenha vindo justamente porque a Netflix criou muita expectativa em relação a uma série que você pode assistir os episódios em qualquer ordem. Ou, até mesmo, a pessoa não escolheu uma ordem tão boa pra ela assistir a série. Eu acho, sim, que a ordem influencia muito na sua experiência assistindo o Kaleidoscópio. Porque, dependendo da ordem, você vai se interessar mais ou se interessar menos com a estrutura da série, entendeu? Por isso que eu tô dando a minha opinião de achar que vocês têm que ler exatamente a ordem que a Netflix colocou. Mas, ainda assim, por ser uma trama meio clichê, meio policial e tudo mais, ela deixa a gente preso de alguma forma. E, os atores que estão nessa série são incrivelmente bons, incrivelmente competentes. Então, tem muitas cenas emocionantes, muitas cenas que você se envolve, muitas cenas de atuação incrível. Então, acho que, dessa forma, a gente não desperdiçou nenhum ator, sabe? Então, realmente, pra mim, valeu a pena nesse ponto, nesse quesito. Tanto que eu chorei no final da série, gente. Tava só... Ai, nervosa. Agora, se você for analisar bem a fundo mesmo essa história de uma série interativa, e tudo mais, eu não acho... Essa ideia ficou só superficial, sabe? Porque ela acabou não sendo tão interativa. Ela só acabou sendo... Não sabe uma coisa, assim, diferente? Nova? Ai, meu Deus, você pode escolher... Você pode assistir a série em qualquer ordem. Olha que demais que ela vai fazer a ligação. Mas, no final das contas, é uma série normal. Você só escolhe a ordem. Não é tão interativa, assim, entendeu? Tipo, ela não te dá uma sequência diferente. Agora, eu preciso dar destaque pra algumas situações e alguns episódios que eu mais gostei, que foram o episódio da prisão. Teve várias coisas que eu gostei, inclusive, não só pelo plot final desse episódio, que é o episódio verde, mas também pela estrutura dele e pela forma como eles fizeram esse episódio. Eu gostei muito, achei muito legal. Eu gostei muito também do episódio amarelo. Acho que ele te dá as informações certas pra que você comece a compor a história. Então, na minha opinião, o episódio amarelo pode ser o primeiro que você assista. Aliás, deve ser o primeiro. O episódio pink, que é seis meses depois do roubo, foi um dos mais surpreendentes pra mim. Inclusive, se eu tivesse terminado com ele, eu ia ficar muito triste. Eu acho que a melhor ideia foi terminar com o roubo mesmo. Mas ele é muito surpreendente mesmo. Como você vai, assim, frenético nas coisas e vai descobrindo, tipo, tudo que aconteceu depois do roubo, né? E, claro, o episódio branco. Ao mesmo tempo que eu acho que ele junta todas as peças do quebra-cabeça, eu acho que já dá pra você juntar um pouco antes o que pode ter acontecido ali naquele final. Mas ele deixa alguns pontos em aberto que são fechados nesse episódio branco. E aí, é muito bom de assistir, de revelar tudo, de você falar Ah, tá, caramba, que legal. Nossa, muito bom que isso aconteceu e tudo mais. Sobre próximas temporadas. Não acredito que vai ter uma próxima temporada e, aliás, nem queria que tivesse. Existem muitas séries que eu queria que tivessem parado na primeira temporada porque as pessoas, elas não sabem o momento de parar, sabe, gente? Chega esse momento, chega esse ponto. Eles veem que tá dando sucesso, aí eles começam a fazer 15 temporadas que nem tem história pra contar, mas fica só fazendo porque fez sucesso a primeira. Então, eu acho que foi uma ótima ideia fazer essa série, mas não precisa de mais temporadas. O que eu acho que eles poderiam fazer é uma série com menos duração de episódios, talvez a mesma quantidade, oito episódios e tal, mas menor duração, e eles investirem um pouco mais nessa ideia de interatividade pra que cada episódio te forneça uma perspectiva diferente e te faça ficar cativado por um personagem diferente, entendeu? É difícil, é difícil, mas eles que deram uma ideia de fazer interativa, né? Começa por aí. Então, eu acho que essa é a minha ideia, sabe? Não acho que precisa de mais temporadas e é isso, acho que tá ótimo. Gente, me conta se você já assistiu o Caleidoscópio, o que você achou, você gostou, qual foi a ordem que você assistiu, que eu quero muito saber, você teve alguma perspectiva diferente da minha e tudo mais? Eu tô muito curiosa pra saber isso também. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste também desse vídeo aqui em cima ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal que tá aqui do lado. e claro, não esquece de se inscrever no canal, na minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!